Neste vídeo vou falar-vos um pouco sobre aceleração. Aceleração. Trata-se de um conceito com o qual devem estar familiarizados. Pelo menos já devem ter ouvido falar este termo. A aceleração é simplesmente a variação da velocidade ao longo do tempo. Variação de velocidade por intervalo de tempo. Provavelmente um dos melhores exemplos para os que se interessam por carros é o facto de muitas vezes nos dizerem os valores de aceleração que os carros podem atingir. Essa informação vem nos sites do consumidor ou nas informações sobre automóveis. Dizem coisas do tipo um Porsche. Imaginemos que temos um Porsche 911. Dirão, o Porsche vai do 0 ao 100 km por hora. Não é bem o valor exato, mas é próximo da realidade se não for um turbo. E imaginemos 5 segundos. Apesar do valor que nos dão ser rapidez, uma vez que só nos dão o módulo e não a direção nem o sentido, podemos assumir que a velocidade mantém a direção e o sentido. Podemos dizer, por exemplo, de 0 km por hora no sentido leste a 100 km por hora no mesmo sentido, em 5 segundos. Qual é a aceleração neste caso? Acabei de vos dizer a definição da aceleração. Então, a aceleração, mais uma vez, a aceleração é uma quantidade vetorial. Precisamos saber a variação do módulo da velocidade num determinado período de tempo e também a direção e sentido, uma vez que a própria velocidade também já é um vetor, já que precisa de módulo e de direção e de sentido. A aceleração aqui, suponhamos que o sentido é para a direita. 0 km por hora e 100 km por hora para a direita. Será variação de velocidade, vou escrever conotações diferentes para que vos seja familiar se um dia virem isto assim num livro. Variação de velocidade, este delta significa variação. Variação de velocidade por intervalo de tempo. Por tempo. Como referi em vídeos anteriores, quando falamos em tempo, referimos a um intervalo de tempo, medida a partir de um dado instante, ou origem do tempo que podemos escolher. Mas podemos escrever simplesmente tempo. Estes 5 segundos, na verdade, representam um intervalo de tempo. Se se começar a contar o tempo no segundo 5 e acabar no segundo 10, no total do intervalo são 5 segundos. Então, quando falamos em tempo, referimos de facto a uma variação de tempo, por exemplo, em segundos. No entanto, vamos usar a designação tempo, ou T. Qual é a variação da velocidade? A velocidade final é 100 km por hora. E a velocidade inicial era 0 km por hora. Então, fica 100 menos 0 km por hora. E qual é o valor do intervalo de tempo? O tempo, ou a variação do tempo, ou ainda o intervalo de tempo, como quiserem, é 5 segundos. Então, isto dá 20 km por hora por segundo. Vou escrever. Isto aqui em cima é 100. 100 a dividir por 5 é 20. As unidades são um pouco estranhas. Em vez de escrever km sobre hora, vou escrever km por hora. É o mesmo que km por hora. Além disso, no denominador, aqui, temos segundos. Como verão, as unidades para a aceleração parecem um pouco esquisitas. Mas, se pensarmos bem, é capaz de fazer algum sentido. Km por hora. Depois podemos pôr segundos. Ou assim escrever por segundo. Pensamos no que isto significa. Depois podemos converter tudo para segundos ou para horas, conforme queiramos. Isto diz-nos, na verdade, que a cada segundo, este Porsche 911, consegue aumentar a sua velocidade em 20 km por hora. Então, a sua aceleração é 20 km por hora por segundo. Aliás, devíamos incluir a direção e sentido, já que estamos a falar de quantidades vetoriais. Isto é para leste. E aqui também é para leste. Só para que não haja dúvidas de que se trata de uma quantidade vetorial. Indicamos o sentido, para leste. Por segundo, pode aumentar a velocidade de 20 km por hora. Espero estar a ser clara. 20 km por hora por segundo é exatamente o que temos aqui. Também podemos escrever assim. É o mesmo que 20 km por hora. Já que se dividirmos algo por segundos, é o mesmo que multiplicar por 1 sobre segundos. E dá km por hora por segundo. Isto é claro como água. Por cada segundo, o Porsche 911 aumenta a velocidade em 20 km por hora. Aumenta 20 km por hora a cada segundo que passa. Isto faz muito sentido. Aqui diz 20 km por hora por segundo. Embora esteja correto, a meu ver, é mais intuitivo dizer 20 km por hora por segundo. Mas podemos transformar isto numa única unidade de tempo, embora não tenhamos de fazê-lo. Para não usarmos horas e segundos em simultâneo, podemos alterar isto, de modo a eliminarmos as horas, por exemplo, no denominador. A melhor forma de o fazer é multiplicar por algo que tenha horas no numerador. Horas e segundo. Portanto, E aqui, a unidade menor é segundo. Temos 3.600 segundos por cada hora. Uma hora é igual a 3.600 segundos. Um segundo é 3.600 avos da hora. Todas estas formas são corretas de interpretar isto que temos aqui encarnado. Depois é só multiplicar usando a análise dimensional. Hora e hora cortam. Isto será igual a 20 sobre 3.600 km por segundo vezes segundos. Ou também podemos dizer, quilómetros, vou escrever assim, quilómetros por segundo vezes segundo. Quilómetros por segundo. Quero usar outra cor. Quilómetros por segundo ao quadrado. Quilómetros por segundo. Quilómetros por segundo ao quadrado. Depois, podemos simplificar um pouco. Se dividirmos o numerador e o denominador por 10, obtemos 2 sobre 360. Isto é o mesmo que 1 sobre 180 km por segundo ao quadrado. Vou abreviar assim. Mais uma vez. 1, 180 avos de quilómetro? Quanto é isso? Dá logo vontade de converter para metros. Mas o objetivo era mostrar-vos como calcular a aceleração e fazer-vos entender o que significa. Mais uma vez, isto, quando temos segundos ao quadrado no denominador, não faz muito sentido. Mas podemos reescrever como isto aqui em cima. Isto é 180 ou 1 sobre 180 km por segundo. E depois voltamos a dividir por segundos. Por segundo. Ou também posso escrever assim. Por segundo. Em que tudo isto está no numerador. Isto faz mais algum sentido do ponto de vista do que é a aceleração. 1 sobre 180 km por segundo por segundo. Por cada segundo, este Porsche 911 andará uns 180 avos de quilómetro por segundo mais rápido. Talvez seja mais intuitivo mantermos quilómetros por hora, uma vez que temos uma melhor perceção desta unidade. Outra forma de visualizar isto, se formos ao volante do Porsche e olhássemos para o velocímetro, e se a aceleração fosse constante, coisa que não será totalmente, mas se olhássemos para o velocímetro, deixem-me desenhá-lo, aqui seria o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O velocímetro de um Porsche não deve ser assim. Isto será mais parecido com o velocímetro de um pequeno carro de 4 cilindros. Suponho que o velocímetro do Porsche vá muito além dos 100 km por hora, mas o que veriam num carro com esta aceleração seria o seguinte. No início, o ponteiro estaria aqui. Por cada segundo, o carro andaria 20 km por hora mais rápido, então após um segundo, o ponteiro viria até aqui. Após mais um segundo, chegaria até aqui. E por aí fora, até que, ao fim dos 5 segundos, chegaria aos 100 km por hora. E ao longo desse processo, ficaríamos colados ao banco. E aí fora, o ponteiro viria até aqui.